Olha, o INSS começou a pagar a segunda parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas. Vamos conversar ao vivo então agora com a Nayara Moura, para saber como está sendo feito esse pagamento. Nayara, bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Pois é, Manu, essa parcela, a segunda parcela já começou a ser paga desde ontem aos beneficiários do INSS. Para saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com o analista do INSS, o Gilson Cardoso, para saber principalmente quem tem direito, Gilson, a essa segunda parcela. Bom dia para você. Bom dia, Nayara, Manuela, bom dia a todos. É todas aquelas pessoas, Nayara, que recebem aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, fica de fora desse recebimento da segunda parcela do 13º salário, aquelas pessoas que recebem o amparo assistencial, seja ao idoso, seja ao deficiente. Lembrando, Nayara, que nós repassamos de 13º salário aproximadamente 56 bilhões de reais, juntamente com a folha agora de maio, 28 bilhões referente à segunda parcela, e mais 60 bilhões referente à folha normal de maio, que é pago até o quinto dia útil de junho. Gilson, você me dizia que a primeira parcela começou a ser paga em abril, né? E teve essa mudança por conta da pandemia? Isso. Nos anos anteriores, eram pagos nos meses de agosto e novembro. A partir do início da pandemia, houve essa antecipação. E esse ano, o governo achou por bem manter esse pagamento antecipado para direcionar esses valores o mais rápido possível para as pessoas. E esse dinheiro, ele é automático? Ele já está na conta desse beneficiário? Como a pessoa faz para saber se tem direito? Ele já está junto com o pagamento de maio. Essas pessoas, elas podem estar acessando o meu aplicativo, o meu INSS, bem como ligando no telefone 135. E qual que é o apelo que nós fazemos à população? Que elas vão à rede bancária, recebam esses pagamentos, tanto referente a maio, como referente à segunda parcela do 13º. E caso ela não for nesse período até 6 de junho, esse pagamento fica disponibilizado no prazo de 60 dias para recebimento junto à rede bancária. Isso é importante. Teve uma vez que eu vim aqui fazer uma matéria, a gente está aqui na região central, em frente à agência do INSS. As pessoas vão pegar esse dinheiro, então é no caixa eletrônico do seu banco, e não aqui, é isso? Isso, na rede bancária. Muitas pessoas recebem conta corrente, outras pessoas recebem via cartão magnético. Esse pagamento automaticamente já vai estar acreditado, juntamente com o pagamento de maio, desde ontem, dia 25 de abril. Nesse primeiro momento, até o dia 31 de maio, aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo. E a partir do dia 1º de junho, aquelas pessoas que recebam acima de um salário mínimo até o quinto dia útil de junho. Agora algumas pessoas, inclusive, mandam mensagem para a gente, perguntam sobre esse 14º salário. É bom a gente deixar claro, porque as pessoas não confundam. Esse 14º salário, beneficiário do INSS, ainda é um projeto de lei, né Gil? Isso mesmo, Nayara. Por falta de lei, precisa que os deputados e senadores aprovem lá no Congresso e haja a sanção pelo presidente. É um projeto de lei que tramita lá no Congresso, mas hoje só é pago aos nossos segurados e pensionistas apenas o 13º salário. Quem não tem direito a esse 13º? É, aquelas pessoas que recebem o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. Lembrando, Nayara, que essas pessoas, elas precisam fazer o recadastramento no CRAES, no Cadastro Único. Ou seja, a cada dois anos, se ela não fez, tem que ir num CRAES ou na Secretaria de Assistência Social do seu município, de sua cidade, para fazer esse Cadastro Único. Lembrando que nesses últimos meses, milhares e milhares de benefícios foram bloqueados, suspensos e cessados por falta desse cadastramento. Então, que as pessoas não esperam que ocorra essa cessação, essa suspensão desses seus benefícios assistenciais. Que ela procure um CRAES, Centro de Referência e Assistência Social, para fazer esse recadastramento no Cadíaco. Agora, aproveitando que a gente está aqui em frente ao INSS, tem muita gente assistindo Goiás no ar nessa manhã de quinta-feira e muita gente esperando aí por uma perícia médica. Mudando um pouquinho de assunto, acabou a greve do INSS. Vai ter alguma tarefa para desafogar essa fila, que chega a 3 milhões de pessoas. Você estava me falando isso, Gil? Realmente, Nayar, o Instituto montará uma força-tarefa, inclusive com o pagamento de tarefas extraordinárias, em que médicos peritos federais, bem como servidores do INSS, ganharão valores de R$ 62,00 por cada tarefa, além das suas tarefas ordinárias no dia a dia. Então, o que nós esperamos é que nos próximos dias e meses, essa fila de represamento, ela seja diluída em bem-estar da população. Obrigada, Gilson, pelas suas informações. Manu, então o dinheiro já está na conta, provavelmente aí, já começou a ser pago desde ontem, para quem tem direito a essa segunda parcela do INSS, do 13º salário, perdão, e não precisa vir até aqui ao INSS. Quem está aqui, a gente mostrou, né, que já tem gente na porta do INSS aqui na região central de Goiânia, mas são pessoas que têm perícia marcada, perícia médica marcada. Aqui não é para receber nenhum tipo de dinheiro. O dinheiro vai cair na conta bancária desse beneficiário, então ele tem que ir até uma agência bancária, até a sua agência bancária, é lá que ele vai conseguir retirar essa segunda parcela do 13º salário. Para quem quer saber mais informações, é só acessar o aplicativo Meu INSS, que é gratuito para todas as plataformas, tanto iOS como Android. Manu, eu volto com você. Obrigada, Nayara, obrigada ao Gilson também pelos esclarecimentos, pelas informações. Só reforçando, não tem que ir à agência do INSS, tá bom, gente? Lá é só para atendimento, tá? Para perícia, qualquer agendamento que já tinha sido feito. Para receber, não precisa ir.